Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinite do Safra 2024. Será que vale a pena buscar o cartão, continuar com o cartão do Safra Visa Infinite? Tem benefícios mesmo igual o Safra diz que tem? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como conhece o nosso clube? Nós temos o clube do clubinho que é o clube do YouTube onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581 Falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Vamos falar então do Safra Visa Infinite. Eu sou o maior especialista de cartões e bancos do Brasil. O que você precisar de conhecimento de cartões de crédito, falar de banco, crédito, imobiliário, financiamento e tal, tudo comigo, você vai saber de ponta a ponta aos mais de 5.500 vídeos que nós temos aqui no canal. Só para você ter uma ideia, o cartão do Safra Visa Infinite, ele é emitido pelo Safra, onde o banco liberava há um tempo atrás, você abrindo uma conta digital, o cartão poderia ser solicitado por ali, diante aí de umas reviravoltas no Safra, eles querem voltar a ter o público de altíssima renda, colocaram novas regras para solicitar o cartão Visa Infinite, hoje é necessário ter aí 300 mil de investimentos para solicitar o cartão e uma movimentação de 5 mil reais por mês para se manter ao cartão aí e junto ao banco Safra. Vamos conhecer as características desse cartão e depois dar um veredito final, se realmente vale a pena ou não esse cartão e o custo em manter o cartão Visa Infinite do Safra. O Safra vem explorando os seus clientes, explorando os benefícios do cartão para que os seus clientes acabam gostando do cartão, baseado na estratégia de marketing que o Safra vem fazendo, batendo forte na mídia, colocando grandes celebridades para divulgar o cartão, além disso, batendo forte em comerciais de TV, além disso também em seu próprio site, além de páginas de internet onde divulga bem o cartão Visa Infinite do Safra. Mas vamos ver realmente se tudo isso que eles falam é verdade do cartão. Veja, como você pode ver, existem três pilares de pontos do cartão Visa Infinite. Compras internacionais, três pontos. A partir de 20 mil reais em compras nacionais, 2,5 pontos. E compras abaixo de 20 mil, o cartão pontua dois pontos. O cartão, ele tem a validade dos pontos que nunca expiram e os pontos são transferidos para o Safra Membership Rewards, onde você pode transferir para os parceiros Latam, Azul e Smiles, porém com uma conversão de pontos bem alta, acima de 30 mil pontos para transferir para os parceiros. Um dos benefícios que o Safra bate muito forte é a sua realmente elegante sala VIP no aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Com esse cartão, você pode levar acompanhantes junto com você, de graça, para usufruir da sala VIP do Safra no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para voos internacionais. Outra possibilidade de você também usar a sala VIP do Safra é comprando o câmbio equivalente a 1.500 dólares que daria acesso também à sala VIP do Safra Lounge no aeroporto de Guarulhos. Só lembrando que criança até 11 anos pode entrar sem custo algum na sala do Safra. Lembrando também que o cartão não te dá nenhum acesso à sala VIP do Lounge Key, tão pouco do Priority Pass e tão pouco no Dragon Pass. Ou seja, se você partir por Guarulhos, ok, tem uma sala VIP exclusiva para você, muito boa, para mim é a melhor sala que tem em Guarulhos. No entanto, quando você parte de Guarulhos para outro país, que é para onde você está indo, o cartão não te dá nenhum acesso gratuito. Ou seja, todos os acessos que você usar do cartão do Safra em outro país, você vai pagar entre 35 a 49 dólares, dependendo da sala que você vai usar. Será debitado no seu cartão esse valor. Portanto, o cartão tem benefícios, até agora a pontuação é legal, 2,5 pontos para quem gastar acima de 20 mil reais. Para quem gastar abaixo de 20 mil reais, 2 pontos, equivalente a um cartão comum que tem no país. E usando fora do Brasil, 3 pontos por dólar gasto, ok, show de bola. Agora, a sala VIP, ele deixa a desejar quando você diz sair fora do país ou tentar usar o cartão nacional. Pois ele não dá nenhum acesso a nenhuma sala de graça nacional. Então, acaba que o cartão também deixa a desejar nesse quesito. O spread do cartão é um dos maiores do Brasil. Então, ele pode chegar até 6% o spread usando fora do Brasil esse cartão. O IOF, ele é tabelado 4,28 para 2024, chegando até 2028 a 0 spread no cartão, tá bom? A anuidade do cartão é 1.200 reais em 12 parcelas de 100 e você pode isentá-la de duas formas. Isentando por gastos mensais, ou seja, 10 mil por mês, você não paga a anuidade do cartão. E investindo 500 mil reais, também não paga a anuidade do cartão. Então, tendo 500 mil lá, você não paga a anuidade. Ou gastando 10 mil por mês, você também não paga a anuidade do cartão do Safra. Eu trouxe para vocês os principais benefícios do cartão. Pontuação, validade, programa de fidelidade, acesso à sala do Safra, anuidade, isenção, investimento. O cartão tem todos os benefícios do Visa Infinity, que vocês já sabem. Além de poder usar o Visa Fast Pass, que você pode usar aí no aeroporto de Guarulhos, terminal 2 para voo nacional, onde você passa mais rápido pelo raio-x ali. Tem um espaço escrito Visa Fast Pass, que através do aplicativo Visa Airport Companion, você cadastra o cartão, você pode levar até 6 pessoas consigo, passando por esse espaço mais rápido. No terminal 3 de Guarulhos, a mesma coisa, porém para voos internacionais. Bem, como vocês viram, o programa dele é limitado a Latam, Azul e Smiles, não transfere TAP, não transfere Iberia, não transfere para outros mundos de companhias aéreas. Ele se bloqueia, literalmente, aos três parceiros, né, fidedigno da programa Rewards do Safra. Seria legal se ele pudesse transferir para a Livelo ou para a Esfera, seria fantástico esse benefício, mas não é possível, por enquanto, essa possibilidade. Outro ponto negativo do cartão é você não poder usar salas internacionais de graça e tampouco internacionais de graça, a não ser a sala do Safra no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, dentro das regras do cartão que eu acabei de explicar para vocês. Bem, a anuidade do cartão R$ 1.200 faz parte do ciclo de cartões Visa Infinite do Brasil, então se nós pegarmos os cartões que são emitidos no país hoje, praticamente ele está dentro das regras nem mais e nem menos, está na média do que é cobrado pelos grandes bancos, né. Bancos digitais também praticamente está a mesma coisa. Porém, em termos de benefícios, o Safra alega, para seus clientes como eu, que o cartão é maravilhoso, né. E eu sou o cliente do Safra, então eu falo como cliente e falo como influenciador digital. O cartão, ele deixa muito a desejar. No quesito benefícios em viagens e também essa pontuação que poderia ser um pouco melhor, já que o banco não tem um cartão que seja melhor, né, que esse. Então, se nós pegarmos os bancos, o Bradesco tem o Centurion, o Bradesco tem o Aeternum, que são cartões ilimitados em uma, duas, três salas VIPs. Nós estamos falando de Santander, que tem o cartão Centurion, que tem o cartão Unlimited, que são ilimitados ao Launch Key, ilimitados ao Dragon Pass, ilimitado ao Priority Pass. Bradesco, a mesma jogada. Nós estamos falando de Itaú, que nós temos o Mastercard Black e o One, que tem acesso ilimitado à sala VIP do Launch Key, através do seu cartão, e além disso, titular, adicionais e convidados, tanto no Personal IT quanto no Private, além disso, acesso ilimitado às salas da Mastercard Black. O cartão do Itaú isenta por gastos, por investimentos ou pelo programa de fidelidade. Nós estamos falando de autos do Banco do Brasil, que é ilimitado ao Dragon Pass, ao Launch Key, o titular, adicionais e 100% de convidados. Nós estamos falando de BRB, Visa Infinite Ducks, que é o maior cartão do Brasil, Ducks, Visa Infinite, Ducks Eurobike, Ducks Casacor e Ducks Flamengo, ilimitado aos três programas titular, adicionais e convidados, ao Launch Key, Dragon Pass e Priority Pass. Nós estamos falando de cooperativa como o Cicred, que tem em cartão agora o Visa Infinite do Cicred, ao Mastercard Black do Cicred, que é ilimitado para o titular, adicionais e convidados. Nós estamos falando de Unicred, que tem o cartão Visa Infinite e Mastercard Black ilimitados. Nós estamos falando de Cicobi Black Merit, que tem cartão ilimitado ao Launch Key. Nós estamos falando de Cisprime, que tem o cartão ilimitado ao Launch Key. Então, observem vocês o tanto de instituições, o tanto de cartões que nós temos ilimitados. E nós temos cartões que também não são ilimitados, que possuem quatro, seis e dez acessos. O Safra não possui nenhum. O Banrisul é inferior ao Safra. Ele dá quatro acessos para cada cartão, incluindo os adicionais. Nós estamos falando de Banco do Nordeste, Banco do Banestes, que dão dois acessos ao Priore, ao Dragon, ao Launch Key. BV, dois acessos. O Safra não dá nenhum. Então, quando a gente compara a pontuação desses programas com o cartão, logicamente que o Safra deixa a desejar. Tanto que no ranking dos 118 maiores cartões do país, o Safra não aparece sequer entre os 50 maiores do Brasil. Então, nós estamos falando de um cartão que realmente precisa de um gás a mais. Parar o discurso que eles têm um bom cartão, que o cartão é maravilhoso, que não sei o quê. Porque eu sei de vários clientes, membros do canal que eu indiquei para o Safra, que foram viajar para Dubai, foram para o Qatar, passaram vergonha lá, não conseguiram usar o cartão, ligaram para o gerente. O gerente falou que não podia fazer nada para seus clientes, porque o cartão cobra a taxa de embarque, cobra a taxa de entrada na sala VIP. Então, muitos clientes do Safra que eu sei, e os gerentes sabem também, o que falta no Safra, acredito eu, é conversar com os seus gerentes e ouvir e não os vir com uma pedra na mão e outra para atacar no gerente. Porque o gerente, ele sabe de tudo o que está acontecendo com esse cartão e o quanto de clientes que vocês perdem para o mercado por ter um cartão como esse. Então, eu vejo o seguinte, converse com os seus gerentes, fala para ele o que os clientes falam do cartão do Safra. Vocês vão ouvir a verdade qual é, a não ser que vocês queiram continuar achando que está maravilhoso o cartão. Mas o que posso dizer para vocês, a cada mês, a cada dois meses, três meses, nasce um cartão muito melhor no mercado e olhem para vocês verem. O Bradesco lançou o Centurion, Santander lançou o Centurion, o Altos Banco Brasil, o Aeterno do Bradesco, nós temos o Dux, o Dux, o Dux, o Dux, o Dux. O Cicred lançando agora o Visenfinite ilimitado, o pessoal vai tudo para esses lugares. Então, investimento todo mundo tem, banco bom todos praticamente são, qualidade do atendimento, grandes bancos para investir dinheiro como esse. O banco, se ele não tiver uma qualidade de atendimento, fecha as portas. Então, se o cliente tem um bom atendimento, tem um bom serviço e tem um ótimo cartão, ele fica na instituição financeira. Esse é o recado que eu trago para vocês, que é o Visenfinite do Safra 2024. Para mim, é um bom cartão nas condições que o Safra oferece. Uma, porque eu sou apaixonado pela sala VIP do Safra. Mas, isso não faz reter o cliente por causa de uma sala VIP. Então, fica ciente aí que, de novo, vale a pena, dentro das condições, que você é cliente do Safra. Paga anuidade, tem investimento, gosta do banco, é bem atendido, logicamente que vai ficar. Mas, pode ter certeza que o cliente não tem só esse cartão. Ele foi buscar um outro melhor em outro banco. Sendo que vocês poderiam ter um Black e um Infinity para segurar o cliente na carteira de vocês. Todos os bancos estão fazendo isso. Vocês pegariam os jogos da cooperativa? Cicobi já lançou Black e Infinity. Cicred lançando agora Black e Infinity. Unicred, Black e Infinity. Então, os jogos dos bancos estão na dupla de cartões. E vocês precisam voltar com o Black e do Safra. Além disso, trazer esses maiores benefícios para seus clientes. Porque vocês ganham dinheiro de investimento a rodo de clientes que levam para vocês. Eu já divulguei o Safra aqui para vários gerentes de vocês. Que foram levados clientes nossos do canal a rodo. Quantos clientes que os gerentes abriam conta. Então, necessita de uma melhoria para 2024 para esse cartão do Safra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Leandro Portela, um grande abraço. Tiago Marlon, um grande abraço. Capitão Bruno Reit, um grande abraço. Juliano Vieira, um grande abraço. Rafael Vieira, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.